Mas, Caio, aí é o seguinte, pergunta portal, vamos ver, eu gostei, é curioso dessa pergunta, é uma palavra dela que me deixou curioso, a pessoa pergunta assim para você, Caio, você ainda crê no arrebatamento? Eu? Agora, eu não entendi o porquê do ainda. É, não, porque ele acha que eu devo ter descrido de quase tudo, ele deve carregar a opinião de muitos, não, o Caio não crê em mais nada, no dia que ele arranjar um pastor mais crente do que eu, pode trazer aqui, para conversar comigo, que eu vou ver do que ele crê mesmo, meu amigo, quem crê ainda sou eu, entendeu? Ainda sou eu, vocês me chamam de herégeo porque não sabem nem no que se deve crer, mas se eu creio no arrebatamento, ou seja, eu não creio nesse nome arrebatamento que é uma invenção da escatologia cristã, muito posterior, o Novo Testamento não usa o termo arrebatamento, isso é uma criação, você sabia? Não sabia, Caio. O nome Lúcifer, o nome Lúcifer é uma criação, arrebatamento é outra criação, tem um monte de termos, criações agora, o nome Lúcifer é uma criação, mas o diabo existe. O arrebatamento, a terminologia é uma criação da escatologia, eu não posso dizer que seja da pentecostal, porque os protestantes já vem usando há alguns anos, mas eu creio que os santos serão tomados para irem ao encontro do Senhor nos ares. Quer dizer, se ele quiser ser bíblico, né, o testamentário, ele não me pergunta, Caio, você ainda crê no arrebatamento? Se ele quiser ser bíblico, ele pergunta, Caio, você ainda crê na ida e no encontro dos santos com o Senhor Jesus nos ares? Aí eu digo, sim, eu creio, meu irmão, e tenho muita base bíblica para isso. Resposta dada. Ao ainda dele. É o ainda. O ainda é mais curioso até do que a pergunta, enfim. É, não, é, porque tem um monte de gente, especialmente pessoas consideradas mais cultas, letradas, teologizadas ou bem informadas, que pararam de crer na volta de Jesus e mais ainda no chamado arrebatamento da igreja. Porque se Jesus não vai voltar, como é que os santos vão ao encontro dele dos ares quando ele estiver voltando? Então, uma coisa elimina a outra. Aí tem um monte de gente dizendo que a volta de Jesus é só uma subjetividade, que a gente de fato vai, quem sabe, encontrar com Jesus, quem sabe, quando a gente morrer. isso é só aqueles que ainda creem que existe transcendência depois da morte. Mas tem um grupo de pessoas que um dia creu na volta de Jesus em glória e que depois de um tempo descreu. Não são muitos, mas é até um grupo expressivo que não crê mais. E tem aqueles que não creem mais nisso, embora não falem no assunto. A grande maioria, Braulio, dos pastores, a grande maioria dos pastores não espera mais a volta do Senhor Jesus. Com poder e grande glória, vindo nas nuvens dos céus com os anjos, com grande clangor de trombeta, essa parousia, essa parousia, essa aparição, acerca da qual se diz que todo olho verá. A maioria não crê mais, mas não fala no assunto para não serem chamados de herégeos. Mas perderam a esperança nisso. Você vê que a grande maioria não prega. além de mim, quem mais você tem ouvido falar sobre a volta de Jesus? Sinceramente. Cara, eu não sei. Eu às vezes procuro por aí gente falando sobre a volta de Jesus e eu não vejo. Eu vejo o cara falando muito sobre o diabo, sobre como prosperar, sobre como Deus quer que a gente exerça o poder em glória para transformarmos a sociedade, fazermos da sociedade uma grande igreja. E aí, Deus me livre, já pensou o Brasil virando uma grande igreja vai ficar pior do que já é mil vezes, mas voltar, crer que Jesus vai voltar, a maioria não toca no assunto porque não crê mais no tema. É só perguntar para quem está nos assistindo aqui, quantos anos faz, na média, que você não ouve do púlpito da sua igreja ninguém pregar que Jesus vai voltar, abrir um texto bíblico e ensinar que Jesus vai voltar? No máximo você ouve o cara dizendo porque Jesus salva, liberta, batiza com o Espírito Santo e vai voltar, que faz parte daquela confissão quadrangular dos pentecostais, mas no contexto do ensino ninguém está mais falando que Jesus vai voltar, sabe por quê? Porque, meu amigo, quem crê que Jesus ainda vai voltar não vive como esses deputados federais vivem, para o cara viver do jeito que esses deputados federais brasileiros vivem, é porque não creem que Jesus vai voltar. se crescem que Jesus vai voltar, eles não viveriam vidas tão absolutamente antagônicas e perversas contra o evangelho. Não creem, não creem mesmo, meu amigo. Pastores, a maioria não crê mais, eles creem em prosperidade, eles trocaram a volta de Jesus pela teologia da prosperidade, porque quem crê na volta de Jesus, presta atenção nisso, não ensina a teologia da prosperidade, entenderam? Quando você vir alguém ensinando a teologia da prosperidade, saiba, esse cara perdeu a esperança na volta do Senhor. Como ele perdeu a esperança na volta de Jesus, ele desenvolveu uma esperança para consumo imediato, que é carro, casa, dinheiro, que é prosperidade material, concreta, tangível, mas ele não crê mais na volta de Jesus. É o que Jesus ensinou em Lucas, aqui no capítulo 20. Se você quiser abrir aí, meu amigo, minha amiga, para ler comigo, você vai ver. Olha só o que Jesus diz. A gente chega e aqui, no capítulo 21, Jesus fala da sua volta. No verso 34, ele vem falando da sua volta, isso e aquilo. Quando virdes acontecer estas coisas, sabei que está próximo. Em verdade, eu vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Está me vendo e ouvindo? Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Agora veja a sequência. Verso 34, na sequência imediata. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que os vossos corações fiquem sobrecarregados com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de vir sobre todos os que habitam sobre a face da terra, vigiar e, pois, a todo tempo orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Você veja como quando a esperança da volta do Filho do Homem morre, O que surge é a ênfase na embriaguez, na orgia e no consumo, no adquirir de bens, no enriquecimento imediato. Quando a volta de Jesus sai da mente, o que surge é espaço para isso. Por que eu vou me santificar? Para quem? Por quê? Cara, o mundo é horrível. Eu tenho, é mais que encher a minha cara, é no mínimo uma desculpa para viver de cara cheia. Eu não estou falando só de bebida, é de qualquer alterador de consciência. Jesus está dizendo, à medida em que a esperança da minha volta morra, diminua e desapareça no coração humano, cada vez mais as pessoas vão se entregar à anestesia, vão viver em estado de anestesiamento, que é em estado de embriagamento. Quanto mais as pessoas percam a esperança da volta do Senhor, mais elas se entregam à orgia, à dissolução de todos os tipos. Quanto mais as pessoas descreem da volta do Senhor, mais elas se dedicam à posse, ao domínio, à prosperidade imediata, ao poder, a ganhar, 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 a ter, a ter, a ter. Porque quem quer que creia que o Senhor vai voltar, esse indivíduo se mantém sóbrio. Esse indivíduo, como diz João, se santifica. João diz que aquele que espera a volta do Senhor se santifica. Literalmente, ele diz que todo aquele que tem essa esperança na volta do Senhor, a si mesmo se santifica, ao invés de se entregar à orgia e à dissolução. É todo aquele que crê na volta do Senhor, não crê em acumulação. Ele crê no Evangelho que diz, louco, para que essa acumulação toda? Se você vai ser levado para ele, ou se ele pode voltar a qualquer momento, para que essa acumulação? Que dá para viver dez vidas, cem vidas, para que toda ela? Então, quando você vê uma sociedade ou uma igreja que perde a esperança na volta do Jesus, ela desenvolve imediatamente o espaço para a permissão da embriaguez, não como necessariamente encher a cara de álcool, mas encher a cara de alienação, de se entregar aos processos alienantes, embriagantes, ou então as orgias, as permissões, as licenciosidades, porque o Senhor não vai voltar. E também a mesma coisa com a aquisição, com o culto, a idolatria da posse, da prosperidade pessoal, porque o Senhor não vai voltar.